Fala, galera! Já pediu sua forneria original? Não? Peça com cupom CHARLA10. Link na descrição. Agora, o seguinte, cara, na Major League também tinham vários outros craques mundiais, assim. Chegou a jogar contra alguém... Cara, joguei contra Pirlo, joguei contra Gerrard... Joguei contra Pirlo, Gerrard, David Villa, Kaká... Jovinco. Não, Jovinco não cheguei a pegar, não. Ah. E, pô, os caras jogam muito. É, mas, tipo, a galera já amascorou, né? Mais velho, mas a bola chegava no Pirlo. Caralho, parecia que o tempo parava, irmão. A bola chega no cara, parece que não tem ninguém jogando perto dele. A bola para no pé dele, o tempo para, ele faz o que ele acha que deve fazer. O cara trava a pílula, né? Loucura, cara. Loucura. A gente, moleque, desesperado, pega a bola, sai correndo, vai pra lá, volta. É. E o cara chegava tranquilo, cara. Bola nele, ele segurava a bola. Cracaço. Gerrard me impressionou muito também. É mesmo? Ele jogou contra o Los Angeles Galaxy uma vez e me impressionou muito. Aham. Cracaço de bola também. Em que, assim, o Gerrard? Cara, ele já era mais velho, né? É. Só que ele tinha muita força física, cara. Ele tinha, deve ter um 85, todo forte, cara. Porra, corre o campo inteiro, o jogo inteiro. Me impressionou muito. E o Cacá, caracaço, né? É. Cracaço, cracaço. Joguei esse jogo também contra o Orlando City. Fiz até um gol esse jogo. Mas o Cacá, quando ele pegava na bola também, é diferente demais, cara. Joga muita bola, cara. É. E você, pô, jogou no Brasil contra... Você jogou, aliás, a favor e contra a fera, gente. Sim. Com o Ronaldinho e tal. Sim. Mas esses caras são... Fora o Ronaldinho e tal. Esses caras são fora da caixinha. Cara, eu acho que são fora da caixinha, né? É. Porque, pô, você vê um Pirlo. Fora da caixinha. É que às vezes você fica como jogador... Ah, não é por você. É futebol tudo igual, mano. O Lampard também, eu joguei contra o Lampard. O Lampard também, né? Sim. O Becker já tava fora, né? O Becker já tava fora. É. O Becker tava fora. Só monstro, né, cara? Só, pô, cara. É. Os caras jogam muita bola. Muita bola mesmo. Eu fiquei impressionado. E o Pirlo é uma parada. Ah, vou tentar tomar a bola dele. O cara é lento, vou lá mesmo. Irmão, quando você vai, ele já pensou em outra coisa. Aham, já. Quando já acionou o cara da frente. Que ele já... A jogada que ele tá ali, ele já pensou na próxima. Entendeu? É. O raciocínio deles é muito mais rápido que o teu. Então é ali que te quebra. É. Entendeu? Você vê ali, só na MLS. Pirlo, Gerra e Lampard. Poderia ser facilmente o meio campo do meu Playstation. Já assim. Facilmente. Meu? Modo carreira? Certo. Certo. Mas eu me contrato. Autoconfiança, né, irmão? Autoconfiança é tudo na vida. Foda-se diretor sou eu. Pelo amor de Deus. O dono do time sou eu, não vou me colocar? Porra, tá maluco? Aí ninguém mais coloca. Aí de quem não me colocar. Pô, essas baralhas devem ser muito foda, né, cara? Pra tu sonhar em ser jogador. Daqui a pouco tu jogou. Dividiu o quarto com o Ronaldinho. É. Jogou contra o Pirlo, Gerra, Lampa. Caralho, meu irmão. Cara, assim. Poderia ter ido muito melhor na minha carreira. Tu tem essa... Tenho, tenho, tenho. Eu acho que eu tinha potencial pra atingir um nível muito maior do que eu atingi. Porém, do outro lado, sou muito feliz aonde eu cheguei. Sou muito grato. E muito orgulhoso de onde eu cheguei, de onde eu tô hoje. Não é fácil também, não. Não é fácil, porque tem tanto amigo meu... Você é exceção da exceção, né, cara? Cara, tem tanto amigo meu que jogava tanta bola e ficou pelo caminho, cara. Então, eu não sou nem maluco de chegar hoje e reclamar. É. Mas, assim, tenho isso de achar que poderia ter ido melhor, de achar que poderia ter feito algo mais, ou ter dado mais certo em algum lugar. Porém, num outro momento, sou muito grato à carreira que eu fiz, que eu venho fazendo. Joguei no Flamengo, joguei no Esporte, joguei em Seleção Sub-20, joguei na Itália, joguei na MLS. É. Tô na Grécia há quatro anos jogando primeira divisão. Então, assim, é uma carreira bonita. É. É uma carreira que eu me orgulho muito, mas... É, me orgulho muito, sou muito feliz. É. É. É.